Perdi só um piqueiro ali, que é o que tava brigando na muralha, mas tá de boa Vou ocupar o lugar aqui, pegando a reposição Perfeito Aqui pode reparar essa aqui Coloca aqui Crescimento também Esse aqui é o que na verdade? Ah, é o porto Protector dos Everglades Provavelmente a gente vai com isso aqui Linhagem de Enerion Inevitavelmente a maldição de Enerion recairá sobre os membros dessa linhagem É inevitável Pois está escrito no sangue Controle menos 1 em todas as províncias Ataque corpo a corpo Mais 12 e força da arma mais 20% Cara, a manutenção é melhor Mas o Tyrion ele é uma destina de Enerion Não tem como, velho Ele vai ficar louco e ele fica louco de fato Estamos só seguindo a gameplay Pega um piqueiro aqui Se bem que... Ah, já estou com 4 arqueiros Não, pega mais um arqueiro Aqui com o Ifrit eu vou pegar uns piqueiros também Só para adiantar um exército aqui já Vamos ver o possível Dois turnos ainda para melhorar a bagaça Vamos pesquisar aqui Força da arma para os piqueiros Esse cara vai atacar aqui Eu acho que ele não ganha Pelo tempo de vida que ele sobrou Mas se ele pegar a gente só... Ataque ele de volta Ataque ele de volta O que você teria... Sem glória Sabe, o Tyrion E eu autorize... Eu vou só Acha que você estava em guerra com o Duke Ele vai ficar em choque O Reaper Você procura iluminação? Você procura iluminação? Você procura iluminação? O único exército que o cara tinha Era só pegar a cidade Aí você perdeu uma chance incrível Putz grila Caledor está... Eu vou ter que ajudar Caledor Eu vou ter que ir lá Senão não vai sobrar a cidade Para a gente pegar depois E olha o Grom vindo puto Atrás do Duke É... Caledor caiu para o Noctilus Vamos ter que ir lá pegar dele Porra bicho O chato vai ser atacar o cemitério de galeões Porra bicho Perfeito Só matar Se ele saísse vivo com essa vida aí Ia ser incrível Negócio brutal Todo mundo ganha dano de arma mais 20 Negócio brutal Negócio brutal Negócio brutal Great powers the world over A mobilizing for war Prince Tyrion The waning strength Cala a boca Só sei que você está falando Nada com nada Presa do Sol Ah essa espada estava bugada A batalha de busca dela Até o último patch Então a gente pegou o primeiro momento Para fazer a campanha do Tyrion Porque não estava dando para terminar Essa busca antes Mas agora em teoria Só que arrumaram Só acredito vendo Por exemplo esse exército Está até que interessante Não dá para a gente fazer Uma das brigas aí Tem duas que dá para fazer Pior que eu estou com uma espada boa já Eu acho que a armadura ajuda mais agora Se bem que preso do Sol Interessante esse bônus ali hein Controle, ataque de magia, fogo É bem boa essa espada Só que o meu exército está muito baixinho Eu acho que vou deixar ela mais forte antes Porque eu não sei o que tem nos exércitos Na batalha Não dá para ver aqui Não dá para ver aqui Não dá para ver aqui na real Espera aí Aparentemente é um exército de elfos nobres Sem forças esperadas Não falo o que Não deve ser tão difícil então Vamos tentar fazer vai Eu acho que dá Vamos fazer a presa do Sol Vamos ler A lenda de Tyrion Mingua com boatos venenosos De que a proeza dele é uma ilusão Fruto da posse da presa do Sol A lâmina encantada da qual ele se apropriou Tyrion poderia ignorar tal tolice Mas o orgulho não lhe permite A cruzada decoente é sangrenta e ardente Mas não deixa margem para contestarem As habilidades dele De volta à corte Os príncipes ardilosos Por trás do escândalo inventado Compartilham sorrisos maliciosos Pois Tyrion caiu nas mãos deles Os cortesãos conspiradores Convencem os magos de Hoef De que existe apenas uma explicação Para a recente agressão de Tyrion Ele é uma marionete dos Druk Com remorso os mestres dos feitiços Se posicionam contra ele O defensor de Ultuan odeia ir a guerra contra outros Azur Mas os príncipes conspiradores Pagarão com sangue por tamanho verde Isso explica porque vocês me odeitem ali Relações históricas Agora eu fiquei até com vontade de estar com vocês Não vou mentir não Me deu até vontade de estar com vocês O defensor de Ultuan Começando minha jornada Vamos fazer essa batalha aqui e eu vou para cima de vocês Tem 3 metros de espadachinha aqui programático Ok, não parece ser tão difícil não, vamos lá Vamos ver o discurso do Tyrion Vamos ver se o Tyrion é bom no discurso Vamos ver o discurso do Tyrion Eu não li como é essa batalha de música Pra ser sincero Vai lá Tyrion solta o verbo Jogo de câmera Apenas para a vitória. Apenas para a Assyrian nos guia. O mestre Gisto não é contra nós. Apenas para nós. Apenas para nós. Apenas para nós. Mãos. Alguém! Já lida com essa treta ai, pera ai Vamos passar lá, a Fênix dá um ui Tactical Nuke incoming Pum Pum Perfeito, perfeito, perfeito Eu vou então Maga, se você conseguir acertar aqui a Radia de Vento, no meio dessa bagunça seria assim lindo, mas não tem que apanhar esse movimento ai Perfeito 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 1080 Perfeito 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 Descobre-me! Spearman! Entendido! Swiftly! Signer! Spearman! Orders recebidos! Nós avançamos! Vamos! Como você disse! Deve fazer esse cara desistir de vez aqui... Se não eles vão atrás da gente! Se não eles vão atrás da gente! Isso vai ser feito! Orders recebidos! Não há um lugar para... Falando em discurso, qual você curte mais no universo dos filmes? Putz, aí você me pega, hein? Porque cena de discurso normalmente sempre é foda. É bem difícil alguém cagar numa cena de discurso. Mas, pô... O discurso do Telden não tem como, né? Tanto no duas tores, quanto no retorno do rei, né? Não tem como! Ali o negócio arrepia até a alma, velho! Upward, mage! Isso vai ser feito! Vai em frente! Spearman! Para a batalha! Isso vai ser feito! Boa! E Arthur, boa noite! Au rei! Com eu! Para a batalha! Sem desculpas! E eu me enxerguei eles! Oh! Feliz de servir! Você está lá! Ela está meio sumida Arthur, de fato. Da Senai, está bem puxada! Puxa! Acabou! Fora o Osurion! Entendido! Fora o Osurion! Ultra! Oh, minha senhora! Posso ser prazer? Nós avançamos! Entendido! Como ele disse, para o cargo! Estão usando mágica imediatamente! Spearman! Nosso mágico, como ele disse, está indo! Pô, sai de um senhor igual o Hakkart, que penava para brigar com qualquer cara genérico, ele está aqui agora com um tiro que solo a qualquer um, nossa, é outra coisa! O cara é muito bom, não tem como, o cara está deitando todo mundo na porrada, velho! Claimant! Ico! Victory awaits! Spearman! My Alario! Sinner! Weapons ready! Northern Seaguard! We're away! For order! A propósito, não é? The Reaper! Enriclo! A gente tem destruído! O desse é o meu emprego! Isso será pronto! Conhecer! Atropos! Aarures! Spearmarm! Largoi! таurno! Do Flávio! We are upsp7005-285-DE-7-8-88-11-6-N-A-N-2-A-4-A-N-1-8-1-8-8- gaineduning-de-8-M-1-8-A-0-9-1-8-2-8. O legal é que essa briga aqui, literalmente aconteceu o seguinte, os caras estavam na reunião, aí os caras meteram a traição no Tyrion, aí os caras te imaginam todo mundo saindo assim da reunião, a reunião foi realmente muito bem produtiva e tal, todo mundo feliz, aí chega lá fora e ta o Tyrion com um exército e fala ai maluco, 100 corredores de mil lá dentro, vamos cair no pau agora, porque tipo a reunião foi ali dentro, na torre branca, aí saiu aqui todo mundo saindo soco, basicamente foi isso que aconteceu. Perfeito, vamos pegar a posição aqui, pera ai que eu já vejo Brandon, me deem a minha espada. Agressor confiante, a confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque, possui vitórias em várias batalhas ofensivas, dimensão da hora de liderança, mais 10% ao atacar, liderança mais 2% ao atacar, fora exército do senhor. Arautos do vento, saqueadores e lirianos, os arautos são famosos pela habilidade de ler as transições da batalha, beleza. Preza do sol, essa espada antiquíssima forjada para abater demônios no início do reinado do Enerion, arde com o fogo sequestrado do sol, ordem pública mais 3 em todas as províncias, possibilita ataques de fogo e de magia, força da arma mais 10%, dano preferente mais 30% e habilidade presa do sol, que acho que ele deve disparar algum raio de luz provavelmente. Perfeito. Vamos aproveitar que a gente está com esse bônus aí, em teoria é para a gente estar com o bônus de reposição, né? 10% em todos os exércitos, então, perfeito. A gente vai vir pra cá agora, visitar o nosso amiguinho Noctilus ali. E enquanto a gente vai pra lá, o Tino ou o Inferno pode vir pra cá. O que você procura? Leidando o caminho! Quem vai? Champion of the Everqueen. Tá, dá pra pegar os 3 aqui, né? Cara, se a gente vai brigar com Noctilus, talvez o bônus contra a grande seja mais útil aqui no começo. Eu vou pegar os 3, obviamente, mas por hora acho que esse aqui vai ser mais útil. Cólera de Kaine. De tempos em tempos, até os mais virtuosos podem sucumbir às violentas emoções do deus da mão sangrenta. Controle mais 1, na província do local. Lidança mais 20, força da arma mais 10% e bônus contra dados grandes mais 10... Mais 10. Eu ia falar 10%. Maga coloca... Cometa? Cometa? De novo. É mod da variante masculino dos Arquimagos? Breno, você tá todo tempo no canal, você não aprendeu ainda. Tudo no meu jogo é mod, até o jogo. Protetor da Everqueen. Segura aí, Caledor. Tô chegando, velho. Segura aí, Caledor. Tô chegando. Se você quiser saber qual é, basta você dar uma exclamação Warhammer, olhar a coletânea que eu estou usando, que é a primeiro link, e você consegue procurar aí com Ctrl F sobre variantes, e você vai achar o mod de variantes do mago aí masculino. Pensando se não fosse o Teclas, o Tino já teria ido pra caixa há muito tempo, provavelmente. Meu irmão é pra isso, né, velho? Tá um Pegue o Pombo aqui na água aqui, meu Deus, hein? Mais uma, Pegue o Pombo, esse cara não para. Duque meteu o Dribble, velho. Cortou para um lado, chutou para o outro e o Grom tá lá, perdido agora. Ok. Cara, o Noctilizou aparecer aqui com um exército... Meia bomba na minha frente, velho. Eu vivo para servir a minha reina. Sem merda! Eu vou ter que parar acima dele, né, fazer o que? O Alph 1 O cara tá achando que vai ficar aqui do meu lado, passeando? Ah, eu acho melhor a gente lutar, perder menos gente, velho. Vamos lá enfrentar o Noctilizou. Antes que ele consiga montar o Colossus Necrofex, é importante. Ok, vou colocar a Cavalaria do lado direito aqui, porque aqui não tem tanta árvore igual na esquerda, para ela poder andar. As minhas águias podem passar aqui pelas árvores, que aí os tiros vão bater nas árvores. Arqueiros, pode ficar aqui. Vocês aqui. Tirem aqui ponta de lança. Fechou. Vamo lá. Nós vamos obedecer. Segunda, Cogen. Meio Afgane! Não um monte morcego também, né... Pra pegar parada nossa vida. Vamo lá, Cogen. Em seguida! Em seguida. Quero acertar uma jada de vento nessa guarda das profundezas ali Calma aí, Klosnickflex, já converso com você Clique a terra! Vamos para fora! Nós vamos obedecer Asa, avançar! Para a ordem! As armas prontas! Spearman! Atenção! Como você disse, sem desculpas Spearman! Eu sou o que você disse Mague Othwan! Atenção! Para a ordem! Entendido, a ordem recebida! Father King! Fazendo meu caminho! Silverhound! Servante da luz! Surpreta! Tyrion! Para o frio! Atenção! Onde está a gente? Atenção! Agora! Eita porra! Tá, não é vento, é fogo mesmo! Meu poder é fogo! Senta ignorância, hein! Atenção! Heir do Anarian! Spearman! Sem desculpas! Atenção! Zoril! Atenção! Atenção! Para a batalm! Atenção! 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 Opa, cheguei no Noughtish! Spearman! Atenção! Atenção! A Infantaria dos Elves é muito boa, mesmo a Tirum, ela segura muito bem na frente, é perfeito essa piqueirinha bosta, não tem como não, melhor a Infantaria da Tirum pra mim mesmo. A Infantaria da Tirum, é perfeito esse bagulho aqui. Morra, Noctilhos! Ih, caralho, o cara meteu o golpe do Dark Souls aqui, de girar a Labarga? E morreu de ataque cardíaco. Tipo assim, se o mapa tiver floresta, coloca a sua Infantaria do lado oposto da floresta e a Cavalaria do lado que tem floresta, e aí as Infantarias da Gaia deles vão ficar todas expostas pra sua Cavalaria. Você mata tudo, volta, se esconde de novo, que aí a Infantaria deles vai dar uma bugada se ele vai atrás da sua Cavalaria ou não, e depois você continua só fazendo a mesma coisa, velho. Investida, volta, investida, volta, investida, volta. E essa é a vida da Bretonnia. Frota terrível e afundada, volte com o rabo entre as pernas para o cemitério de Galeões, Noctilhos, e nunca mais saia de lá. Derrotou o conde Noctilhos, liderança mais sim pra lutar contra a costa dos vampiros e liderança mais sim pra lutar no mar. Perfeito. A espelha contra a escuridão. Ataca! A espelha contra a escuridão. A espelha contra a escuridão. Tirion, filho de Anerion. Muito bem. A espelha contra a escuridão. A espelha contra a escuridão. Nunca seremos derrotados. Controle menos 1 na província do local. Vida mais 25% e resistência física mais 10%. A maga pode colocar canalizador arcano. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando os tormentas mágicas a seu favor. Ok. E agora... Liberou geral aqui, hein? Liberou geral aqui. Vamos começar por esse daqui. Forja Elfica. Dizem que nada se compara às criações da Forja Elfica. Os anões dão risada disso. Quem diz? Os Elfos Nobres, é claro, é claro. O que mais a gente pode colocar aqui? Poderia colocar esse daqui. Para liberar mais Infantaria Dragônica. Afinal, a gente vai pegar Caledor logo logo. Ou se eu quisesse me limitar ainda mais, eu construiria esse negócio dos Dragões só ali. Mas até pegar level 3 vai demorar bastante. É, eu vou fazer aqui mesmo, vai. Ninho do Dragão. O Dragão imperna o equivalente a gerações e só fica acordado durante breves períodos da vida. Não faça perder tempo. Claro que não. Vamos fazer também esse das Magas, eu acho. Ou... É, Guarnição é importante também. Vamos fazer Guarnição primeiro, vai. Moralas de Pedra, ganha fresa e insensibilidade da estrutura não distinguem amigos de inimigos e rechaça qualquer tipo de invasão. Perfeito. Aí, com esse dinheiro que sobrou, a gente pode melhorar esse daqui. Baia de Lotern. É seguro, amigo. Desembarque. Você chegou na melhor cidade do mundo. É uma descrição, né? Ah, não. Tá... Mas isso é um grande traje! Isso aqui, você tira valores de inimigos e rechaça. Você é um grande traje! Eu tenho um grande traje! Derecha-se de inimigos e rechaça a sua parte. A CIDADE. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Porque agora a gente tem dinheiro. Meto os Pegasus neles e assim estou conseguindo, mas tá difícil. O Pegasus, cara, onde o Pegasus vai brilhar de verdade nas batalhas, é em batalha de cerco. Você joga o Pegasus numa muralha pra brigar com a infatória que tá lá em cima e derruba todo mundo. Maravilhoso. Boa. Ainda tem umas campanhas de Bretona lá no meu YouTube, mas se você quiser dar uma olhada, se ajudar em alguma coisa. Não sei se você já assistiu, tem do Borremond, tem do Albrecht, que na verdade quem tava jogando era o Rona, mas tá no canal também se quiser ver. Tem do... Do Luen, acho que eu já falei. Borremond, falei. Repansa, não joguei ainda. Tem do Jon Tirewell, acho que é de mod. Tem o rito de imunidade de desgaste, nem lembro. Farei luei luei, então. Bom, ainda bem que eu já consegui começar a live um pouquinho mais cedo, mesmo que não seja muito. Porque... Esse horário eu praticamente estaria começando a live. Já deu duas horas de live, então... Tamo no lucro. Pra compensar a minha falta ontem. A outra coisa também que fez eu não aceitar a vaga, né, do que eu falei lá pra vocês, que ia ser das 6 às 3 da manhã, é que a empresa não dá o equipamento pra trabalhar. Então eu teria que usar meu próprio computador pra trabalhar, no caso. Então, embora fosse ser atendimento a cliente, eu não ia conseguir, por exemplo, se eu não tivesse tanto atendimento nenhum, não dá pra eu ficar fazendo live na parte da noite e trabalhando ao mesmo tempo. Tipo, nos dois, nos dois ao mesmo tempo, né, porque... Se eu tô usando meu computador, como é que eu vou fazer live? Aí acaba pesando um pouquinho nesse ponto. Tá, o cara tava voltando ali ainda, então ele não chegou aqui ainda. Tinha uma bigorna. Mesmo que cheguem também. Vitória cirrada. Baixas moderadas, pô, se fosse poucas baixas eu até... Deixar, eu vou lutar pra até perder menos gente, velho. Se não eu vou perder muita gente, aquele cara tá descendo com o exército quase cheio de moto-vivo aqui. Tá, aqui a gente vai atacar... Fazendo aquela famosa bait que vocês já conhecem, né. Espão de todo mundo aqui. Isso aqui é pra evitar tomar tiro de torre de graça, né. O negócio por aqui é mais fácil. Vamos. Se embora. Na verdade compensa mais quebrar... Portão aqui. Todo mundo. Mais rápido de se subir na muralha depois. Parece que cara demora demais. Por isso não será da semana meu aniversário também, né, quando que sua avó faz aniversário? Foi. Domingo? Pô, é o meu também, pô. 5 de março. Fazer 27 aninhas, apenas. Morteiro, hein? Vamos dar uma olhada nesse morteiro mais de perto aí. Vamos dar uma olhada nesse projeto, passeando pra lá e pra cá. Levanta voo, levanta voo, levanta voo, levanta voo, levanta voo. Uma olhada nessa battalion. Você tem que tratar de reagar, vamos para cima deles aí. Tocado, não vou nem reager, vamos para cima deles aí. Estou só estendendo a batalha. Sinaliza. Vamos. Vamos lá! Spearman! Está descendo aqui uns Prometeicos. Acho que só isso vai dar um problema para a gente bater. Está saindo aqui da infantaria. Eu soltei na última batalha, mas nada de fogo. O que é isso? Eu vou, então! Fala de responsabilidade! Fala de responsabilidade! Sai dai minha filha! Sai dai minha filha! Nossa meu pé morreu! Sai dai, sai dai! Só tem mais dinheiro para limpar só. Poxa, aumentaram o cooldown agora. Agora a Águia estava com o cooldown de 6 segundos para levantar o voo. Vamos lançar um pouquinho aqui vocês, tinha que estar com bons contra Cagrandes né, cara, só vai pra cima Esses estados já estão ridicularmente fortes, sem a espada de Kent Sai daí, Maca, sai daí, sai, 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 sai Poxa, tem uma pessoa que caiu Se fosse um RPG essa maga morrer com o dano do meteoro, nada, se ela tem poder de jogar um meteoro, ela precisa de segurar ele Falta com a magia, escudo, joga o que for Inclusive amanhã é uma transformação que talvez eu não consiga jogar, hein Tantaremos um a menos amanhã, de novo Perdeu um pouquinho, Malcom, boa noite Perdeu brigando com Orcs, brigando com Noctilius Mas a briga com Noctilius tá rolando ainda Heir do Anerion Vai ser feito Heir do Anerion Perdeu um pouco Eu acho que eles vão aglomerar quando tiram bater neles, eu tô com medo Eu tô com medo Espeirem, nós estamos em frente Ei Light shield from the EverQueen tak Atrapalha! Serviço de luz! Ainda para a vitória! SILVA, ajuda! E atrapalha! O que a gente vai ocupar? O que a gente vai ocupar? Agora que nós temos a bigorna do Val, estamos na região de Caledor, eu acho que a gente está autorizado a usar as unidades dracônicas. Audaciosa, se divida em irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Viverança mais 5, bônus de vestido mais 5%. Joia Radiante de Hoef. Um dos de magia superior se espalham pelo corpo do alvo, devolvendo-lhe vida e vigor. Caramba! Apoteosa de graça. Vamos colocar para você, Tyrion. Aspecto da Banshee. Causar medo é interessante, fazer a cara correr mais fácil. Quando a maldição se fortalece, revelam-se as faces ocultas do deus da mão sangrenta. Controle menos 1 na província local, bônus de vestido mais 15% e atributo causa medo. E coloco aqui. É, baixar a live nem tanto, porque se eu não começar jogando Warhammer, eu só vou saber o que eu joguei se eu entrar nela e olhar. Porque o título não fica o último título. Pode colocar aqui a ordem pública de cada já. Encontrando as ordens. O Reaper. O Sapernais. Os Corsários do Dragão. Os Corsários do Dragão. Os Corsários do Dragão de Bestas de Mão. Que é quase similar ao... O Corsário de Arco de Projeto lá dos Elfos Negros. Caridorm. Tem interesse em ser meu amiguinho confederado, não? O que você te traz ao Corsário de Phoenix? Como você disse... Mas provavelmente ele vai morrer pros caras aqui, mas... Tentaria ajudar mesmo assim. Eu vou tentar já também limpar essa pedra do rebanho pra gente. Eu sei que tem um cara escondido aqui recrutando. Mas ele vai ter que dar as caras alguma hora. Mas ele vai ter que dar as caras alguma hora. E aí Nelly, boa noite. O Corsário do Elfos Negros. O Corsário do Elfos Negros. O Corsário do Elfos Negros. Se não mudou nada... Agora tá menos 3 aqui. Ué, não era pra tá subindo então? Menos 4 até mais 4. Eles estão na frente no caso. E aí Calfrans, boa noite. Então tá. Vamos, Avelorn. Pega a cidade, velho. Tá fácil, é só pegar. Boa, Eutarion. Acho que esse é o exército na cara, né? Perfeito, mano. Eutarion. Arregaçou, Batman. Sensacional. Nunca duvidei. Tá, o Noctilius... Ah, não. Ele não atacou não. Se escondeu um pouco na frente dos caras ali. o Noctilius do Elfos Negros. Bateu? Caralho, Kaledor Você é sinistra Meu Deus Caralho, Alerion, mano Puta que orgulho Dessa galera do Vords agora, velho Cássia, jogaram demais, gente Nossa, velho Só elogios pra vocês, jogaram muito, velho Os três Fronts ganharam, velho Sensacional, gente Só tem Monster aqui, velho Ih, perco, já tem o Mojo do Machado do Grão, hein Mas como eu não vou jogar de Altaria, eu nem coloquei Aí, ó, destruiu os Homensferas Nossa, arregaçou, velho Que orgulho Muralha de Lanças O que mais impressiona em um exército elfo é a Muralha de Lanças Organizadas perfeitamente para causar o máximo de efeito Força da arma mais 10% Para unidades de elfos novos piqueiros Guarda Maria de Lótero e Guarda Arquinha inteira Ah, vamos colocar aqui agora Esse daqui Melhorar o Lança-Setas Poxa, eu vou gastar mais influência para melhorar minha lança com você Porque eu não vou te atacar, então Protector da Everqueen De fato, a gente tem isso aqui dura 10 turnos só Ficar em mano, desgaste Vamos indo para lá, eu acho, né Vamos indo para lá, eu acho, né Vamos indo para lá É uma merda, mas temos que ir É uma merda, mas temos que ir A escuridão está se espalhando Pode explicar como declara guerra em alguém que você encerra o pacto na agressão sem perder a confiabilidade O único jeito de fazer isso ultimamente, Rodrigo, é se alguém estiver invadindo suas terras Espera aí que eu já explico melhor, só deixa eu ver o negócio aqui Tá, tem nada Então, o único jeito de você fazer isso atualmente é só se alguém estiver andando nas suas terras Daqui eu não vou ter como dar um exemplo aqui agora porque não tem ninguém nas minhas Mas se tiver algum cara nas suas terras vai aparecer tipo um botãozinho com um dedo apontando assim em cima E aí você pode clicar lá, até vou botar o mouse em cima antes de clicar para você ler Porque ele fala que você dá um aviso para a facção E se ela não sair das suas terras você pode declarar guerra nela assim sem perder a confiabilidade Então atualmente essa é a única forma Tá, eu vou gastar influência com o Caledor de novo, gente Eu não quero atacar eles Escudeiro do Príncipe a gente já viu Cara, é cheio de escudeiro, hein Perfeito Deixa eu subir na relação aí, espero que eles ocupem a V-Tira ali pra pegar pra mim depois Cara, pior que eu vou precisar de dois mil, né velho Se eu encrutar aqui agora eu não vou ter o dinheiro, vou ter que guardar mesmo Então vamos indo Vamos ao cemitério de galeões pra ficar livre dessa desgraça Arriscado com esses erros que eu tô agora, mas é o jeito, né É, se a Larry bater no Tulares aí ela Simplesmente é MVP Mas ó, ela já foi muito melhor que na campanha do Haggard Agora ela tá com duas províncias boladas aqui, velho O Zerg dele tava aqui ainda? Ah, eu achei que ele tinha saído, cara, na moral Pô, aí cagou todo o meu plano Eu achei que ele tinha matado tantos homensferas quanto esse cara aí Agora eu vou ter que voltar Que inferno Preciso de um local e o cara não sai Encerrei tudo com eles, os inimigos passam pelas terras E os caras vêm direto das minhas terras Cara, você pode comprar a região também com o modo de comprar cidades Você começou a campanha, quantas lives? Essa aqui é a segunda live que eu tô jogando nessa campanha Eu sou Tyrion, campeão da Everqueen Gente, eu não vou brincar com o Tulares agora, calma Não dá Tô quase pensando em ignorar esse maluco aqui Só pra eu ir pro cemitério e limpar ele logo Porque se o full stack dele tá aqui, eu acho que lá não tem nada Eu sei que Loter não cai Provavelmente eu pergunto se dá Mas Loter em si não vai cair Ah, cheguei na guarnição de bigorna do Val ainda não, Calfrance Tá machucada a guarnição ainda É, Safra, ele morreu Disse o corvo, lá vem Tzint, velho Tchêim Uma única palavra que estilhaça a sanidade por onde ecoa Dizem que um grande pássaro negro foi o primeiro a proferí-la E agora todos que a escutam Começam a gargalhar de maneira histérica e esganiçada A plenos pulmões Tchêim, tchêim, tchêim Sei lá, o que é isso? Corpoção Tzint mais 5 Em Elessali Elessali é aqui É, eu tenho que voltar o tiro, não tem jeito, gente É necessário Vou fazer o rito de Múria desgaste aqui Invocação de Isha Pureza é a virtude da deusa mãe As lágrimas que ela derrama tem o poder de purificar a terra Esporvendo todo o mal Múria desgaste para todos os exércitos Taxa de reposição mais 8% E corrupção menos 10 em todas as províncias Vamos lá Tchêim, tchêim, tchêim Binchêim Deixa eu salvar aqui porque, meu Ir até o cemitério dos galhões é um movimento perigoso Tem muito a perder Cemitério Tá, agora a gente pode ir suave para lá Dá licença Qual a situação, Kowalski? 17 na guarnição Ah, a guarnição tá fácil pra caralho Vambora, oxi Vambora Tá fácil demais isso daí, velho Eu achei que tava muito pior Minha jornada vai continuar Guarda de Saffari Tá, eu preciso de dinheiro Você precisa de mim? Veja a fênix da Corte, em toda sua brilhante e glória Muito bem Muito bem Você se chamou? Minha vida Um... Black Vamos ouvir A espinha Acho que talvez tenha sido suficiente Pra gente recrutar aí Uma infantaria e um arqueiro É a guarda-marinha Aí é arqueiro e infantaria Não seja um foda Se a espinha Tivesse lado na guarnição com o Ift Dava pra defender Mas acho que ele vai querer atacar o Kaledor Mas acho que ele vai querer atacar o Kaledor A espinha A espinha A espinha Tirion, heir de anarian É, atacou o Kalidor, como era de se esperar E... Tá vindo pra cá agora Mas no próximo turno eu já alcanço a Bigorna do Val ali Mas no próximo turno eu já alcanço a Bigorna do Val ali Mas no próximo turno eu já alcanço a Bigorna do Val ali Falls No próximo turno eu já alcanço a Bigorna do Val ali BasScan Raul Atenção! 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 O campeão da Vida-Viva! Prontado para ordens! Atenção! Atenção! Você procura iluminação. O que você procura? Atenção! 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 É só para você jogar ela na linha de frente e causar um estrago lá para você. Fazer a lenta de defesa com o Batman. Perfeito! Atenção! 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 Não! Estou envolvido por fãs! Servante do rei! Eu nunca saí! É só para garantir. Vou poder chegar um pouco mais perto. O que a gente vai alcançar. Nunca sabe. O próximo torneio é tirado no Octeers. É isso aí. Estou jogando sem mod. Tem como ressuscitar? Estou jogando sem mod. Tem como ressuscitar alguma facção? Sem mod você consegue ressuscitar as facções principais. Estão todas as facções jogáveis você consegue ressuscitar na capital delas. Agora qualquer outra facção pequena Você não vai conseguir Eu também acho que no jogo base Você só consegue recitar a facção da sua cultura Se eu não estou enganado Agora a gente vai para cima dele Tem que aproveitar que ele está machucado Mas Caledor Você lutou bravamente Se não fosse por você Os homensferas ainda estariam causando aqui Você foi muito bem Caledor Só respeito por você Ih rapaz Ô louco A espada de Kayne retorna A sua dona original A Lario pegou a espada de Kayne No caso foi o Damien Mas a facção dela pegou Simplesmente a maior campeã de Kayne Não tem condições Ok Vamos atacar o cemitério de Galeões Araya Vitória pica Nós vamos lutar Para tentar evitar o pior Principalmente os cadáveres inchados Tá chovendo Nossa Eu não lembrava de lutar esse lugar Não Caralho Que foda Que foda Que foda Que foda Eu não lembrava desse mapa De verdade Vamos lá Aqui tem um morrinho chave Para a gente brigar Aqui tem um morrinho chave Para a gente brigar Entendido Eu fico vendo essa cama Eu fico imaginando Quando você vai fazer o live da soneca Eu não sou uma gostosa Para fazer o live de soneca Como você disse Todo mundo só assiste o live de soneca Quando é uma gostosa Sabe disso Servante de luz Silver Helms Então vocês podem ficar aqui Vou deixar um de vocês aqui Outro aqui Aí vem eles Como diria Ajax Vamos lá Que a gente vai ter que pegar Um Duas caronadas Que estão lá no fundo Vem Sendo Vem Sem nem como que eu vou chegar lá Para ser sincero Vem Para o Abiquí Vem Vem Sunfear Losts Para a batalha Sendo Vem Pega a visão Pega a visão Ó Só não ficou muito bom para ver o tornado Mas ficou top Acknowledged Pega a visão 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 Vem Eles estão tentando se esconder de mim Eu não quero avançar por causa desses cadáveres inchados Eu quero ir para cima para a gente subir eles rápido Cara, a live de SMR precisa de um microfone muito pica, apenas. Nem consigo imaginar o preço que deve ser um microfone de SMR. Mago, acho que eles precisam de um incentivo para chegar aqui. Acho. Vamos lá. Tô sentindo que eles não estão motivados, velho. O Fênix também vai motivar eles, vai. Eu vou, então! Para a Everqueira! Vai ser uma merda de usar o cavalo nessa água toda. Vamos embora. Nossa, olha esse bolinho. Olha esse bolinho. Não consigo ver a distância ficar certa. Tem uma parasita, tem uma parasita. Ufff, surtou. Cometa, 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 cometa. Ai, 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 ai. Acho que o cometa não vai pegar muito bem, mas vamos embora. Ah, tá bom. Mas essa água realmente... Não ajudou muito. O que você viu? Bom, alguns deles já estão vindo aqui, é um Prometeio. Tirando os defuntos, qual facção da Ordem teria mais sentido ser dona do cemitério? Acho que qualquer facção humana pirata ficaria interessada nisso aqui, velho. Já que é um lugar que muito barco é naufragado, né? Após o turbilhão. Vamos lá! Acho que explodir a águia do cadáver vale a pena, hein? Acho que o canhão está tentando acertar a águia, velho. É, ele estava. É, expulou essa bagaça. Tô! Boa, boa, boa. Agora vamos pegar esse cara ali, ó, esse canhão. Vamos jogar aqui o seu negócio de fogo, Tirion. Será que eles estão indo pra cima? Junto com uma rajada de vento. Mano, é foda que não dá pra ver aqui. Acharam que poderia atacar o Vort se ficaram por isso mesmo? Acharam errado, otário. Toma, uma rajada de vento. Nossa. Pera aí, tem outro cadáver inchado aqui escondido em algum lugar? Deixa eu achar ele. Cadê? 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 Cadê o cadáver inchado. Procura-se o cadáver inchado. Gente, eu sei que tem dois. Não tô vendo o outro, cara. Sumiu. O cara sumiu, velho. Ué? Pode parar o murro, Tirion. Nossa vantagem está aqui. Ó o meteoro. Bum. Mais uma rajada de vento aqui. Cara, eu tenho muito medo de cadáver inchado. Move. Entendido. Ego para a batalha. E ele realmente sumiu, velho. Eu acho que ele explodiu na águia lá atrás. Provavelmente. Isso vai ser feito. Ancestors. Silver Helms. Otis reciclou. Forne. Essa é a ideia que eles viram no último momento para pegar a gente. Um cometinho agora, hein? Um cometinho agora, hein? Magia tem, é só lançar. É só lançar. Pegue esse cara aqui. Otis reciclou. Otis reciclou. Otis reciclou. Move. Otis, um mage. Ai, papai. Será? Será que eu devo? Rapaz, isso vai doer, velho. Ah, vai doer bastante na iris ali. Ai, tome. Arqueiros, não tem mais muita coisa para acertar aí, então vamos virar vocês para cá. Filho, a sua espada carregou? Carregou. Fogo no buraco. Some daqui, meu. Como você disse. Asse, mage. A gente nem precisa mais debuff geral, hein? Spearman. Acabou. Tyrion. A gente perdeu quase ninguém, velho, perfeito. Esse moinho ajuda demais na briga. Os vinhos estão crescendo. Não. 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 Não aguenta, não aguenta.